Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Amadorismo. Separamos a sétima corrida do modo Minha Equipe do Fórmula 1 2020, correndo no Circuito de Mônaco. Aproveitem o vídeo, e vamos nessa. Amadorismo. Amadorismo. Puro amadorismo, nessa curva KKK. Recebemos uma punição de tempo. Ela vai cedir sobre seu tempo final no fim da corrida. Não tivemos a posição na primeira volta. Não é o ideal, mas também não é terrível. Mantenha o foco. Mantenha o foco. Mantenha o foco. Tchau, tchau. O DRS será ativado nesta volta. Você pode usá-lo quando estiver a 1 segundo do carro à frente na zona de DRS. Certo, estamos monitorando o desgaste na combustão interna. Saiba que vamos começar a ter perda de potência. O DRS será ativado nesta volta. Certo, estamos chegando ao ponto de desgaste perigoso no MGUH. Superaquecer o motor vai piorar o problema. Então, mantenha a temperatura sob controle. O DRS será ativado nesta volta. COMO O DRS será ativado nesta volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O tubo compressor está nas últimas. Vamos tentar minimizar a potência. Tchau, tchau.